Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por mais um sábado aqui presente com a gente, na nossa pré-eleção de hoje aqui no Centro Espírita Pauline Steven. Meu nome é Cristiane, eu sou voluntária aqui da casa. Infelizmente, a gente não pôde fazer a palestra pessoalmente lá no Middle Park, mas, felizmente, a internet está aí para poder nos auxiliar, não é? Tem nos servido até hoje, continuará. Vamos, então, todos, peço que todos se acomodem para a gente iniciar a prece. Respirando fundo, com muita tranquilidade. Harmonizando os nossos sentimentos. Percebendo que a vida é linda. A natureza é linda. Que tudo que nós temos nos é fornecido. Agradecemos por todas as situações em que nós passamos na vida, inclusive a de mais um lockdown, onde, com muita certeza, todas as pessoas envolvidas em seu controle estão fazendo o possível para facilitar a nossa vida. Se, infelizmente, estaremos mais uma vez dentro de casa, é porque precisamos. Então, mais uma vez, eu peço que abracem essa situação, que aceitem, que se acalmem, acalmem suas emoções. E que, com fé, sábado que vem, estaremos presentes lá na Casa Espírita. E, nesta semana, seguiremos com a autorização dos nossos mentores, dos espíritos superiores que estão envolvidos na harmonia, na garantia da harmonia, das energias da nossa sociedade aqui da Austrália, permitam que a gente volte à vida normal. já, já. Com o Pai Nosso, nos prepararemos para absorver as lições do estudo de hoje. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A pré-eleção de hoje tem como tema Eu Tenho Tudo o que Preciso. Foram utilizados para a preparação do estudo de hoje, o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, cujo título é Lei de Conservação, e as questões do tópico Prazeres dos Bens da Vida, questões 711 a 714, e do tópico Necessário e Supérfluo, questões 715 a 717. Eu também usei um pouco da interpretação do Livro dos Espíritos feito pelo Espírito Miramês. E algumas observações pequenas aqui e ali de outras fontes. Gozo dos bens terrenos. Conforme esclarecem os Espíritos superiores, os bens terrenos são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em seu proveito para o seu crescimento espiritual. Então, na nossa prece eu comentei, eu agradeci por obtermos tudo o que precisamos. Quando encarnamos aqui e a nós foi pedido que viva, que vivêssemos, no momento que a gente encarna, é uma solicitação de que vivamos, não é? A nós é dado o corpo, é dado a sociedade, o meio ambiente nos fornece o alimento, nos fornece a nossa moradia, que afinal de contas para construir a gente obtém todos os recursos da natureza, o oxigênio que respiramos, a água que bebemos e tudo muito mais. Então, nesse estudo é confirmado de que quando Deus nos deu a vida, ele também nos deu todos os recursos. E nós vivemos, todos já sabem, para o nosso aperfeiçoamento. E esses recursos, eles também são nos dados para o nosso aperfeiçoamento. Não apenas para a nossa sobrevivência, mas também para o nosso aperfeiçoamento. Porque é vivendo que experimentamos e aprendemos com as consequências desses experimentos. Durante essas questões vocês vão observar algumas situações em que nós somos colocados justamente para aprendermos as nossas lições. Esses recursos nos dados são o que chamamos de bens terrenos. e esses recursos eles são nos dados não apenas para consumirmos descontroladamente, não para desperdiçarmos, não para nos viciarmos, não para destruirmos e não para acumularmos. E nesse momento eu convido a todos a fazer um reflexo sobre isso. Não consumir descontroladamente, não desperdiçarmos, não nos viciarmos, destruirmos ou acumularmos. O espírito miramês ele fala que os animais eles não não abusam dos recursos dados pois eles são movidos pelo instinto, instinto de sobrevivência. Eles comem quando tem fome, fome. Eles não destroem a natureza, eles não têm nenhum instinto que não seja apenas para sua subsistência. Então eles são considerados nesse aspecto ideais e modelos para nós. O uso desses bens terrenos é um direito de todos. Tudo que o homem pode desfrutar, tudo é dado ao homem para ele desfrutar neste mundo. Então, por exemplo, alimentos, nós temos o direito de comer o que quisermos. A chamada aqui é prestarmos atenção se estamos comendo o suficiente ou mais do que o necessário. As roupas que vestimos, nós temos o direito de comprar o quanto quisermos. A chamada aqui é para observarmos, estamos mesmo usando aquilo que compramos? estamos utilizando, estamos valorizando a existência daquele produto. Será que o nosso guarda-roupa cheio de muitas vezes roupas que a gente não usa não poderia estar auxiliando aqueles em que não tem recurso para comprar? Mal tem uma roupa sem um fulo. E as nossas propriedades? temos o direito de comprar as nossas propriedades conforme desejamos, imensas ou pequenininhas, desde que utilizemos, desde que não afetemos a vida de outros, não prejudiquemos ao outro para obtermos, desde que o recurso financeiro que nós temos para adquirir não tenha sido feito prejudicando ao próximo. Entretenimentos podemos nos entreter como queremos, nós temos o livre arbítrio, é nosso direito fazer nossas escolhas. De novo, desde que não prejudiquemos ao próximo, desde que não nos excedemos. Lembrando, a gente hoje vê muitas pessoas nas baladas em que infelizmente precisam sair sendo carregadas por amigos. Então, é ok sair e se divertir? Claro que é. Porém, a gente tem sempre que observar. No momento em que passamos do limite, no momento em que entramos no excedente, é uma chamada, é uma observação, já não está legal. E as experiências, a mesma coisa, a gente veio para experimentar, a gente vive para experimentar, e nessa experiência, a gente adquire a informação necessária para muitas vezes, se não intuitivamente, racionalmente, a gente consiga dizer ou não, a gente consiga parar e refletir, se é hora de parar ou continuar, se está certo assim ou não. Então, esse foi um, só estou vendo uma palavra em inglês na minha brinca, uma revisão dos itens da matéria. No livro ditado por Hamed, Os Prazeres da Alma, ele também afirma que os bens da Terra são também são os bens éticos, e que o conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Então, o que ele quer dizer com isso? Que no momento em que a gente encarna num país, como, por exemplo, o Brasil, a lição moral, ética daquela comunidade nos é passada. A gente sempre fala que no Brasil o que vale é a lei de Gerson. Será que uma vez que a gente reconhece que a lei de Gerson é a lei que impera no Brasil, não seria a hora de racionalmente tentar mudar um pouquinho a lei de Gerson? eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Austrália eu reparei que muitas vezes em todas as esquinas que eu via tinha sempre algum movimento, alguma organização coletando recursos financeiros para ajudar uma organização, seja dos animais, seja de crianças, seja de pessoas idosas ou até aborígenes. era uma coisa que me chamava muito a atenção essa essa tentativa de nos envolver em doações. Era muito forte, eu percebi demais, mas uma coisa que para mim foi assim uma lição muito interessante foi justamente na chegada, nas minhas idas e vindas ao Brasil depois de vir morar aqui na Austrália, eu reparei que quando a gente passa na alfândega, e a gente fala a verdade, eu trouxe isso, 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 ou eles muitas vezes não nos param, ou eles simplesmente retiram da nossa mala e jogam no lixo. No entanto, se a gente fingir que não trouxe nada, que não deveria ter trazido, a gente recebe a multa. Então, olha aí, é na entrada do país que a gente recebe a primeira lição, eu entro no país e digo, estou trazendo esses e esses e esses produtos que eu sei que poderiam ser barrados, como por exemplo, uma vez eu trouxe doce de leite aviação, que eu amo, o que aconteceu? doce de leite estou trazendo, deixa eu ver, comprou no Chile? Não, não comprei no Chile. Infelizmente, você não pode passar, porque apenas o produto comprado no Chile é que foi cozido na temperatura ideal para matar determinada bactéria do leite e nenhum outro lugar do mundo cozinha como na América do Sul faz do jeito que é feito no Chile, então, esse eu vou ter que jogar no lixo, mas é industrializado, está lacrado, não importa. A forma de produzir é que não segue os padrões exigidos pela Austrália. Pegaram o meu doce de leite, jogaram no lixo na minha frente, eu quase chorando. O que isso significa? Se eu tivesse escondido o doce de leite e por qualquer outro motivo me fizessem abrir a mala, eu afirmando que eu não tinha trazido alimento, eu ia receber uma multa. Então, eu aprendi, não importa saber se pode entrar ou não, entrou, diga o que trouxe. E aí, a primeira lição para mim é, neste país, vale sempre dizer a verdade. O jeitinho brasileiro, o Gerson, não faria isso, não é? Essa lição eu aprendi, graças a Deus, nunca tive nenhum outro prejuízo além de perder meu doce de leite. Então, são essas coisas que são envolvidas nos bens da natureza que são os bens éticos. A ética do ambiente, a ética da comunidade em que vive, lhe afeta, interfere na sua moral. E você também pode interferir na moral da ética, uma vez que você não é de acordo com ela, seja negativo ou positivo. Mas, enfim, sempre temos que perceber que Deus, quando nos coloca no ambiente, ele nos põe ali para nosso progresso. pode ser que seja para mudar, seria mais ou menos uma encarnação de missão, eu diria, se eu chego num país onde está tudo errado, mas eu vou de encontro com aqueles princípios, eu estou ali para mudar e eu começo a mudar e eu tento e etc. Imagino que seja uma missão, mas, enfim, esses também são os bens da natureza aos quais essas lições nos servem. No entanto, hoje a gente vai focar mais nos materiais. Prazer. Deus colocou o atrativo do prazer na posse e no uso dos bens materiais para nos ensinar a controlar nossos impulsos. Quantas vezes a gente passa na vitrinha de uma loja e não se contém, tem que levar aquele produto, enquanto ainda tem alguns outros com etiquetas no nosso guarda-roupa. É para despertar o amadurecimento de nossos instintos. Na frente da loja você pensa, vem assim uma coisa dizendo assim, não precisa. Mas aí a nossa fraqueza toma conta o nosso anjinho aqui, não sei de que lado é, direito ou esquerdo, fala, não precisa, mas você quer, vai e compre. Aí a gente vai lá e compra. a gente precisa amadurecer a percepção da mensagem que vem na nossa mente e também para sentirmos satisfação ao ver o resultado dos nossos esforços. Então, muitas vezes a gente quando consegue algo que foi muito difícil conquistar, a gente sente um prazer tão grande, isso é um estímulo para continuarmos fazendo, para continuarmos progredindo, para continuarmos acertando e percebendo que ao acertar a gente se beneficia com a satisfação. Uma coisa que a gente estuda muito lá na EAE é sobre o orgulho, né? O orgulho é uma questão bem interessante, porque, por exemplo, é muito complicado para mim vir aqui e fazer uma pré-leção. eu estudo bastante e eu tento de alguma forma trazer uma coisa diferente para vocês. E quando o resultado é bom, sabe? Quando você termina e fala assim, gente, deu certo, tô tão feliz, graças a Deus, eu passei a mensagem que eu precisava passar, tô tão feliz e às vezes eu recebo feedback das pessoas. Gente, aquilo me dá um prazer que todo desgaste que eu vivo até o momento é esquecido e aí eu tô pronta pra fazer a próxima, porque se não fosse assim, se não tivesse esse prazer, eu acho que eu teria desistido, porque a ansiedade é grande, vocês não têm noção, ou talvez tenham, vou convidar um de vocês da próxima vez pra vir aqui fazendo o meu lugar. Então, esse prazer é também nos dado por Deus e aí a gente tem que diferenciar, né? Se é o prazer ou se é o orgulho, mas aí vai do amadurecimento de cada um. O meu filho acabou de me mandar uma mensagem aqui, desculpem. Então, é interessante e essa questão da energia, uma imagem que me vem, que eu me lembro dos desenhos animados é assim, que os prazeres eles são como a energia que promove o movimento contínuo do homem em direção ao progresso. essa frase fui eu que coloquei e aí veio na minha mente o cavalo e a cenoura. Vocês lembram do desenho animado que a gente pegava uma vara de pescar com uma cenoura pendurada na frente do cavalo e o cavalo corria pra tentar pegar a cenoura mas nunca pegava? É como se fosse isso, esse é o prazer, a gente corre atrás do prazer, né? e aí a gente vai progredindo. Enfim. Então, mas Deus também ele nos dá o senso de responsabilidade que se prestarmos atenção nos damos alertas de até onde podemos usar os bens terrenos. Como são esses alertas? São, é como eu falei na frente da vitrine que vem uma intuição, que vem uma coisa, então é dado a gente, todos temos esse senso de responsabilidade, essa coisa de a gente pensar por um segundo ou menos que isso precisa mesmo, tá certo eu fazer isso, será que eu não vou prejudicar alguém? Então, a nossa consciência nos sinaliza e quando a gente não 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 segue essa orientação, a consequência é que o nosso corpo sente então, por exemplo, se eu tô bebendo aqui a minha garrafa de vinho, beleza, eu bebo meia garrafa e eu tô bem, mas aí eu decidi beber a garrafa inteira, o que que acontece no dia seguinte? Meu corpo sofre, eu tenho a ressaca, eu tenho os sentimentos desagradáveis no meu corpo e quando eu como demais que eu preciso depois tomar remédio, quer dizer, são dois venenos, o excesso da comida e o remédio por cima para poder aliviar, para me ajudar na digestão e as pessoas que se exercitam intensamente, sem limite, parece que gerou o quê? Um vício que também não é bom com relação aos produtos que o próprio organismo não produzem, né? Eu não sou muito da área de atividade física que mais endofina, né? Eu não sei, tem, eu sei que a gente pegou de endofina, mas é ela que faz a gente querer mais e mais e mais, eu não tenho certeza sobre isso, mas enfim, eu sei que existe isso. Esses dias eu comecei a nadar e eu fiquei triste com o lockdown, porque aí, cara, rompeu assim minha rotina, mas só tinha duas semanas que eu tinha começado. Mas você sabe que eu estava começando a gostar do cheiro do cloro, da piscina, uma coisa, nossa, que vontade de ir para a piscina não só para sentir o cheiro. Enfim, e o trabalho? As pessoas que trabalham tanto, ficam muito cansadas, mas tem aquela necessidade de trabalhar, que às vezes esquece até da rotina da família, é viajando para cima e para baixo e não dão muita assistência, quer dizer, quem sofre com isso? Não só a pessoa, seu corpo físico, seu mental, mas também a família que está passando pela mesma privação, vamos dizer assim, Então assim, o consumo desregrado de qualquer uma dessas áreas ou outras que eu não citei é supérfluo, não é isso que é para a gente. E o bem moral, que é quando a gente prejudica alguém para nos beneficiarmos. Às vezes, acontece inconscientemente o que é normal, faz parte da experiência, a gente aprende com ela, mas quando é consciente? E quando a gente perturba um ambiente harmonizado, imagina que a gente está, sei lá, numa festa e a gente começa a provocar desconforto nas outras pessoas por questão de comportamento ou quando a gente destrói uma praça pública, um jardim, um ambiente em que a gente sabe que outras pessoas se usufruem dele. Então, vem também a questão moral, né? Então, a nossa consciência está sempre sinalizando que cabe a gente prestar atenção, né? É o convite de hoje, vamos prestar atenção nessas sinalizações, vamos prestar atenção nas intuições, vamos aprender com as experiências, enfim, mas Deus também põe a tentação para podermos aprender com ela. Eu chamo isso do catch, é o catch que Deus nos coloca. Se cedermos a tentação, a gente atrasa a nossa jornada e a tentação ela é uma ferramenta bem poderosa usada para nos educar no controle dos nossos impulsos. Voltemos então para a vitrine da loja. Eu estou só focando na vitrine da loja porque a mulher normalmente tem mais tendência de comprar, né? Eu sou mulher, estou sempre voltando para mim, mas vamos falar de carro, vamos falar de passamos na porta da concessionária, controle dos nossos impulsos, apesar de que a gente não compra um carro todo fim de semana, né? Enfim, estímulo da nossa razão que uma vez amadurecida ela nos conduz a patamares muito mais altos, quer dizer, uma vez que a gente controla nossos impulsos e às vezes conscientemente, a gente racionalmente, a gente se priva daquilo que a gente sabe que é extra, a gente vai se elevando e à medida que a gente vai se elevando e aí entra moral, entra conhecimento, entra físico, se elevando a gente vai chegando aos níveis superiores que é justamente mais próximos do amor. E aqui eu queria, se fosse, se a gente estivesse fazendo o presencial, eu estava com planos de trazer um chocolatinho, uma bala e colocar na cadeira de cada um de vocês porque eu tinha a intenção de fazer uma experiência que eu assisti uma vez que eu achei bem interessante, que é o seguinte, dizem que quando a gente educa as nossas crianças a aprenderem a esperar, essas crianças elas terão muito mais sucesso no futuro. Então, eu vi uma experiência uma vez que eu acredito que vocês conhecem em que foi dado a crianças individualmente, cada uma no seu momento, um marshmallow, colocaram um marshmallow na frente da criança em cima da mesa dizendo assim, olha, eu estou aqui lidando um marshmallow, se você não comer esse marshmallow em cinco minutos, no final do tempo, eu lhe dou outro marshmallow e aí você come dois. Eu ia fazer essa experiência com vocês, eu ia botar lá o chocolatinho que se no final da para a leção vocês não tivessem comido eu ia dar outro. Por que isso? Tentação. Quem resiste a um chocolate ali nas nossas mãos, no caso das crianças por cinco minutos, vocês seriam por trinta minutos. Essa é a tentação. Aqueles que têm a capacidade de esperar para mais tarde, para mais tarde, eles têm uma possibilidade de ser mais felizes porque a questão do imediatismo é um problema e a gente sabe, não é? Enfim, na questão 133, na questão 714 do livro dos espíritos se afirma aqueles em que mergulham no consumo em excesso apenas para se satisfazer apenas para satisfazer são pobres infelizes dignos de lástima e não de inveja. Eu vou ler de novo. Meu filho acabou de encostar em mim, eu perdi o foco. Aqueles em que mergulham no consumo em excesso apenas para se satisfazer são pobres infelizes dignos de lástima e não de inveja porque se afastam das lições de Jesus. Que mensagem a gente tira disso? Por que são dignos de lástima? Na minha interpretação, eu acredito que é porque aqueles que vivem apenas para se satisfazer são aqueles mais egoístas que não pensam muito no próximo e além disso provocam porque é tão duro para a gente ver uma coisa que a gente gosta muito ser esfregada na nossa cara e a gente não ter aquilo que a gente quer muito e a gente às vezes não tem não é porque a gente é forte o suficiente para resistir é porque a gente não tem mesmo recurso para obter. Então faz uma bagunça na cabeça dessas pessoas e aí eu imagino que esses que usam para se satisfazer também esbanjam e nada disso é sentimento bom e nada disso segue a lei a lição de Jesus que é amar ao próximo então essa foi a minha interpretação eles afirmam são pobres infelizes dignos de lástima e não de inveja então vamos então observar se a gente é esse que se satisfaz vamos prestar atenção para poder a gente não magoar o outro no momento que a gente está ali obtendo algo que é assim muito prazeroso lembrar que o outro pode estar incomodado com aquilo ou então não esbanjar que eu imagino que eu imagino que esteja bem relacionado mas de novo essa foi a minha interpretação os espíritos também falam que eles estão próximos da morte e aí Kardec pergunta física ou espiritual eles falam de ambas e aí a interpretação de Minamês do espírito que eu comentei que eu também li sobre suas interpretações ele fala estão morrendo fisicamente e moralmente pela falta de sensibilidade no campo dos sentimentos então eu acho que é muito isso de observação do ambiente da sociedade que benefício essa pessoa está dando à sociedade ele fala o bom senso é o indicador comum que orienta a todos para o bem da comunidade humana então de novo lembremos lembremos do como a gente pode influenciar o meio onde a gente vive então e esses excessos cada um de nós segue o nosso próprio ritmo a gente está em níveis diferentes de evolução mas como que a gente faz esse controle a gente precisa ter disciplina a gente precisa observar as nossas intuições a gente precisa observar esse senso de responsabilidade que Deus nos deu e tentar estabelecer disciplina eu estou no supermercado e estou com fome nossa eu vou encher o meu carrinho com coisas que eu realmente não preciso muitas vezes nem são nutrientes então observa será que é a melhor hora de ir ao mercado quando eu estou com fome ou será que mesmo sendo aquela hora que eu tenho livre para ir eu realmente preciso daquilo disciplina de dizer não eu vou comprar apenas o que tem na minha lista é mais um exemplo precisamos de disciplina porque no fim a sequela do excesso pesa também na nossa consciência né muitas vezes a pessoa que está seguindo um regime come uma coisa que está fora do regime depois ao invés nem se sente mal fisicamente mas a consciência fica martelando e eu acho que aí é que entra a questão da daquela doença né da bulimia eu esqueci o nome da outra que vai lá enfim o mau uso dos bens da natureza acaba nos punindo podendo nos deixar de almas vazias doentes fisicamente psicologicamente e às vezes sem recursos naturais então a gente observa a água a gente hoje tem consciência de que precisamos economizar a água a água potável vai acabar se não cuidarmos e e a natureza que a gente tem destruído como que a gente faz para poder não colaborar com tudo aquilo que destrói a natureza na redução dos plásticos dos sacos plásticos dos consumos plásticos que a depender do o país é reciclável outros não quer dizer observar o que é reciclável o que não é e tentar contribuir um pouco para a harmonia da nossa natureza outro item que lembrei foi da pescaria né existia muito uma pescaria descontrolada e hoje em época de 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 zova dos peixes quando eles estão né depositando os seus ovos e tal é suspensa a pescaria daquele tipo de peixe né isso porque a gente hoje está tendo mais consciência e está tendo mais cuidado com relação a isso quer dizer em determinada época do ano pode em outras épocas não pode então é interessante a gente está evoluindo observem e isso acontece porque nós estamos prestando atenção e é esse o convite vamos prestar atenção vamos prestar atenção no que a gente pode contribuir os bens da natureza eles estão disponíveis a todos e devemos ter responsabilidade e o respeito ao próximo e a própria natureza quando usufruirmos deles devemos usufruir com moderação sem abuso sem domínio apenas para nossa subsistência na questão 712 a ele pergunta qual é o objetivo da tentação é desenvolver a razão que deve nos preservar dos excessos então agora toda vez que vocês se sentirem tentados vocês vão se lembrar da preleção de hoje e vão se controlar com relação aos excessos e aí a gente entra para o outro tópico que seria necessário e supérfluo como conhecer o limite do necessário nós temos a capacidade de guardar em nossa mente informações de experiências vividas em vidas anteriores que quando necessário a memória vem à mente com muita clareza então imagine que eu uma vez comi uma feijoada mas estava tão gostosa e aí eu me esbaltei passei tão mal no dia seguinte quando eu for comer a feijoada de novo eu nem lembro da feijoada durante todos esses dias vamos dizer que assim três anos depois porque está levando três anos para comer a feijoada de novo né porque faz tempo que eu não como a feijoada para falar a verdade três anos depois eu vou comer a feijoada que é que vem na minha mente na hora comer com moderação as nossas experiências fazem auxiliam nos nossos limites então a gente vai entender que o que a gente experimentou e o que a gente viveu auxilia nesse estabelecimento de do que é necessário e do que é supérfluo é para espíritos mais evoluídos basta a intuição vamos dizer que você não tem nenhuma memória registrada nessa encarnação mas de repente tem outras enfim espíritos mais evoluídos eles têm uma capacidade muito grande de perceber as coisas né às vezes até sinalizar se deve ou não em um determinado evento falar assim ai alguma coisa está me dizendo que não é para eu não vou não é muitas vezes acontece isso a gente sente essas coisas de vez em quando então isso eu acho que é intuição eu estou dizendo aqui que se você tem intuição você é evoluído não é regra viu gente é o que eu estou trazendo o que eu li que é a questão de espíritos mais evoluídos percebem pela intuição e é isso a gente a medida que vai amadurecendo a gente vai se elevando e vai ficando sim mais evoluído outros outros aprendem os limites no dia a dia e com muito boa vontade de maneira racional fazem as escolhas de não encontrar na faixa do superfluo que é justamente eu experimentei eu sei que me fez mal mas eu estou com vontade de novo será que eu vou me importar? se não me traumatizou como no meu exemplo primeiro eu vou pensar duas vezes se eu vou me esbaldar de novo ou não mas aí a minha razão entra em cena e se eu for madura o suficiente eu tiver boa vontade eu vou dizer não eu não vou fazer porque não tem necessidade eu não vou entrar no superfluo e a questão no livro dos espíritos ele também afirma a natureza traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica mas aí Kardec comenta depois mas como assim se muitas vezes a gente está consumindo mais do que é necessário aí a resposta é que o homem é insaciável e nós somos mesmo e ainda mais com essas questões de prazer e tentação que está sempre à nossa volta a gente sempre quer mais sempre sempre se temos um carro queremos um melhor se moramos num apartamento queremos morar numa casa se a gente quer estar comendo em casa tem tudo dentro de casa para comer a gente prefere a comida do restaurante então assim os vícios às vezes também alteram a constituição do nosso corpo e criam necessidades na gente então vamos falar de vícios tem vários tipos de vícios mas os básicos o vício da comida o vício da bebida o vício do consumo eles são são coisas que a gente estabelece no nosso organismo que acabam precisando de auxílio médico para poder a gente se reequilibrar se é um vício de consumo vício de jogos você vai num médico psicólogo terapeuta se é um outro tipo de vício de comida etc você vai num nutricionista para tentar estabelecer eu não sei eu realmente não conheço muito mas às vezes a gente precisa de um auxílio para a gente se reequilibrar e na questão 717 Kardec questiona sobre aqueles que monopolizam os bens da terra para obter o superfluo quando muitos outros são prejudicados enfim a gente sabe que muitas vezes o alimento ele é desperdiçado nas redes alimentícias enquanto muitos sentem fome então eu sempre venho em mente assim às vezes quando você faz uma colheita e por sei lá qualquer razão você não consegue fazer distribuição e aí perde todo o alimento dentro dos armazéns porque não foram distribuídos em tempo eu me lembro de uma reportagem que eu estava lendo sobre bananas aqui na Austrália quer dizer as plantações de banana elas elas tem que seguir um padrão de tamanho de espessura e se a banana for um pouquinho torta e vocês veem nos mercados tem os saquinhos daqueles que são mais as cenouras tem duas pernas e enfim eles são mais baratos porque saem do padrão quer dizer existe um estudo no consumo das pessoas em que as pessoas tem a tendência de comprar aquilo que é mais perfeito e com isso aquilo que não é perfeito é jogado fora mas ele continua sendo alimento nutriente que a gente consumiria porque isso e o que eles fazem com isso eles jogam fora então nessa reportagem que eu assisti no documentário eles na plantação eles diziam que já fazem a seleção ali aqui é incinerado aqui segue para as redes de supermercado faz sentido isso enquanto tem tanta gente morrendo de fome não faz quer dizer racionalmente a gente precisa agora se reeducar e pensar eu vou comer sim a cenoura de duas pernas eu vou comer sim aquela banana mais curtia ou mais comprida eu vou comer sim aquela nação que tem um calombo mais acentuado porque alimento do mesmo jeito e assim a gente vai colaborando e assim a gente vai amadurecendo pela razão e diminuindo esse desperdício e lembrar também que a gente muitas vezes compra para a gente dentro de casa e acaba jogando fora porque compra demais quem manda ir para o mercado com fome bota demais no carrinho quando chega em casa com vontade de fazer aquele prato aquele prato arrastado chega em casa fica com preguiça não cozinha o prato o ingrediente que era só para aquele prato estraga e vai para o lixo enquanto tem outras pessoas que poderiam estar comendo antes de ir para o lixo vamos pensar se a gente não pode fazer de uma forma diferente se for até no caso encontrar uma instituição que receba produtos e doar o produto quando a gente percebe que a preguiça está maior os espíritos respondem que estes seres não conhecem as leis de Deus eu estou falando daqueles em que obtém o supérfluo supérfluo monopolizam desculpa da questão 717 monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo quando muitos outros são prejudicados os espíritos respondem que estes seres não conhecem as leis de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram aos outros eu imagino que quando acontece em muito larga escala quando a questão do monopolismo vem à tona não é o nosso caso no dia a dia eu não estou querendo estabelecer nenhuma regra que ia apontar dedo a ninguém a questão do monopolismo mesmo é aquele que domina ele quer tomar conta ele quer ser o número um distribuidor de determinada coisa e aí ele não consegue distribuir ao invés de doar ele acaba tendo que jogar fora imagino que seja nesse nível né então a gente tem sempre que ficar atento porque é difícil separar a linha do supérfluo para o necessário né para muitos é diferente o supérfluo para uns é o necessário para uns muitas vezes é só isso enquanto para outros é isso é de pessoa para pessoa é de evolução para evolução acredito eu as necessidades atuais também são bem diferentes das de antigamente então o que a gente hoje precisa antigamente não existia nem para a gente precisar não é é antigamente as pessoas caminhavam depois as pessoas começaram a andar a cavalo depois começaram a andar de charrete depois começaram a andar de carro de trem de avião de barco enfim tem a sequência da evolução e as nossas necessidades vão se adequando de acordo com essa evolução e daí vem necessidades então a gente é difícil estabelecer a necessidade de cada um e é difícil comparar porque antigamente eu não tinha isso poxa mas celular hoje quem não tem um celular hoje fica praticamente incomunicável incomunicável porque dentro de casa ninguém tem mais linha de telefone mesmo e antigamente que não tinha linha de telefone a carta vamos mandar a carta mas eu preciso falar é agora imediato a carta vai chegar dez dias depois quinze dias depois e aí dependendo da distância enfim então cada um de nós a gente tem necessidades distintas mas a gente sempre deve estar atento às necessidades do próximo porque muitas vezes o próximo precisa mais do que a gente então a gente às vezes pensa que nossa eu preciso muito disso e aí você vê uma pessoa que tem tão menos que você e fala poxa aquela pessoa precisa mais do que eu na verdade eu não preciso não então isso também nos ajuda ajuda a gente a evoluir ajuda a gente a racionalizar ajuda a gente a amadurecer e à medida que a gente sente a gente olha o próximo e a gente sente pelo próximo a gente também está sentindo amor ao próximo e a gente está chegando mais perto de Jesus e assim a gente vai desenvolvimento desenvolvendo o sentimento de caridade que é a nossa regra número um então para finalizar eu gostaria de convidar a vocês que depois de hoje punham seus óculos de olhos críticos e observem seus pertences identifiquem algo para ser doado ao estudar essa palestra foi uma coisa que foi muito interessante que aconteceu comigo eu percebi que não faz nenhum sentido continuar me comportando como eu me comporto que é como eu compro um produto eu amo o produto mas de tal maneira que eu não uso para ele não estragar para não ficar velho sabe e aí eu repito muito aquele outro que eu também gosto mas repito, repito, repito fica velho eu continuo repetindo para eu não usar aquele outro que eu comprei que eu gostei tanto e eu não quero que fique velho faz sentido isso então um vestido ele vai ficar pendurado no guarda-roupa até quando? até o dia especial chegar mas o dia especial é hoje então se eu não vou usar hoje eu não vou comprar porque eu não preciso se eu vou comprar somente para usar num dia especial esse dia especial não vai chegar ou esse dia especial é uma vez ao ano faz sentido eu absorver aquele produto eu obter aquele produto então eu hoje decidi que tudo que eu tenho no meu guarda-roupa eu vou usar sem pena e se eu não usar é porque eu não preciso e eu vou doar é um exercício que eu comecei a fazer tem duas semanas e eu espero ter sucesso e ter e começar a exercer o desapego porque isso é o apego não é? se eu tenho uma coisa ele é meio eu não quero emprestar para não estragar eu não quero usar para não estragar eu vou esperar o dia especial esquecendo que hoje é especial hoje é especial sábado fim de semana de lockdown não importa é especial porque eu estou aqui e eu estou saudável não é mesmo? enfim então observem suas residências não precisa ser só roupa não roupa, sapato bolsa pratos conjunto de toalha toalha de mesa linda bordada que ganhou da avó que a traça vai comer aqui tem muita traça aqui na Austrália eu já reparei enfim observe se não tem nada ali guardado para um dia especial e se você não tiver preparado ainda para usar já escolha o dia uma vez por mês uma vez a cada dois meses mas escolha põe no calendário bota um alarme hoje eu vou usar isso aqui porque hoje é o dia especial eleja o dia especial não espere por ele determine que dia é esse e assim a gente vai trabalhando o desapego a gente vai dando uso e rodando as energias quer dizer quanta energia acumulada tem nessas coisas que a gente não está usando e está lá só está ocupando espaço vamos entrar na com a mentalidade minimalista que faz tão bem todo mundo fala que faz tão bem vamos tentar exercer isso exercitar o minimalismo enfim essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado eu espero que eu tenha colocado plantado uma sementinha e aí um pouquinho de vontade dentro de vocês para poder fazer algo diferente para mudar essa energia toda vai ser bacana mesmo o lockdown vai estar saindo não vai sair mas bota uma roupa e se olha no espelho e vê como está enfim faz um prato gostoso e usa aquela louça que você não usa faz muito tempo é gostoso vai fazer uma diferença eu tenho certeza muito bom muito obrigada agradeço a presença de vocês mais uma vez e agora eu vou fazer a prece final para quem gosta de fechar os olhos fiquem à vontade vamos então respirar fundo mais uma vez e agradecer do fundo de nossos corações por tudo aquilo que obtemos que nos pertence por tudo aquilo que Deus nos provê por todas as lições que aprendemos durante as nossas experiências por todas as diferenças que existem em nossa comunidade que nos servem de exemplo ou que nos servem de lições obrigada Senhor pela oportunidade mais uma vez de da encarnação obrigada pela semana que passou obrigada por esta que está por vir obrigada pelos próximos desafios que nos esperam que nos aguardam e pela oportunidade do amadurecimento e que com a benção dos nossos mentores dos mentores da nossa casa espírita possamos seguir em frente em nossa jornada que assim seja graças a Deus muito obrigada obrigada Obrigado.